Bom dia, boa tarde, boa noite, eu estou aqui na ilha de Militar, passão de terra, isso é nada de água por todos os lados, você sabia que tem ilha aqui em Militar, ó, eu vim tomar um bronzeado, bronzeado aqui na ilha, tomar um banho de sol, é pita ali na dentro da pele, ó, eu não estou podendo ir para a ilha de Itaparica lá em Salvador, mas eu vou ir para a ilha de Militar. Eita, ilha boa, fica aqui, ó, na lagoa de José Antero, eu descobri essa ilha aqui em Militar, que eu falei, oxe, eu vou é tomar um salzinho lá. Mas eu vou contar uma história aqui para vocês. Militar é um lugar cheio de história. Aqui, ó, nessa estrada, quando eu estudava no Hermano, eu passava por essa estrada com meus coleguinhas para ir para a escola e tinha um pé de Imbô, bem ali, ó, perto onde estão aquelas casas. E antes da gente, antes da gente chegar até a escola, a gente parava por lá para derrubar Imbô Verde para chupar com sal. E na hora que voltava, do mesmo jeito, a gente ia procurar aquelas cinguinhas de Imbô e chupava. E aqui também, tinha outro pé de Imbô, daquele lado ali, ó, onde está aquele calcão-sombro. Uma das calcões que vem para a feira, coloca essas casas ali para tomar sombra ali de baixo, ali que está um ônibus, um monte de coisa. Ali tinha também um pé de Imbô e foi derrubado. E nesse pé de Imbô, moravam os povos ciganos que vinham para Imbitá. Eles ficavam lá de baixo, faziam fogão a lenha, aí, gozinhavam a sua comida. Ali mesmo, eles usavam a água daqui dessa lagoa para tomar banho. Usavam essa água aqui da lagoa para lavar suas roupas. E eles ficavam de baixo desse pé de Imbô, morando, ó, e passavam dias. Aqui era cheio de jegues, na época que não tinha dono. Aí, esses ciganos pegavam esses jegues, montavam esses jegues, colocavam eles para comer mato aqui perto dessa lagoa. E também, esses ciganos se apossaram desses jegues. Aí, a maioria dos jegues que tinha que Imbitá desapareceram, porque eles levaram lá para onde eles iam. Aí, eles passavam o dia a dia, andando pela cidade, fazendo um monte de coisa. E, utilizavam muito essa água aqui dessa lagoa. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com você. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário aí abaixo do vídeo. Inscreva-se no canal e pedi-te a sua história. E, se possível, passe aqui nessa ilha para tomar um banho de sol como eu fiz hoje. Tchau, tchau. Um forte abraço, galera. Tchau, tchau.